Olá, boa tarde. Começando mais um Acontece Agora com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Juíza do Amazonas manda a PF liberar parte da madeira apreendida em operação que gerou atrito entre delegado e Salles. Na decisão, Marelis Andrade diz que há fragilidade na investigação. Valor econômico. À espera do Copom, dólar cai e Bovespa opera em alta. Avanço do preço de commodities e enfraquecimento do dólar nos mercados internacionais influenciam os mercados financeiros brasileiros nesta quarta-feira. O Globo. Prefeitura do Rio vai recorrer de decisão da Justiça, anulando as medidas restritivas para combater a pandemia. Decisão abrange todos os decretos editados pelo município. E por fim, o estado de São Paulo. Grávidas e adultos com comorbidades começarão a ser vacinados na próxima semana em São Paulo. Mulheres maiores de 18 anos e que deram à luz recentemente também estão no grupo prioritário. Vacinação começa nos dias 11 e 12 de maio no estado. E agora vamos falar sobre a candidata à vacina brasileira contra a Covid-19, a Versamune, que vai começar a ser testada em humanos em junho. Pela previsão, a aplicação do imunizante pode começar já em dezembro. A Versamune é fruto de uma parceria entre a empresa brasileira Pharmacore, a americana PDS Biotechnology e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O pedido de autorização para os testes da Versamune em humanos foi protocolado no fim de março. A Anvisa ainda aguarda o restante da documentação, que deve ser entregue até o fim de maio. Após esse recebimento, a agência tem 72 horas para aprovar ou não o estudo clínico. A estimativa é de que as três fases de estudo da Versamune vão custar R$ 340 milhões, que devem ser bancados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a aprovação, a Pharmacore deve pedir ao parceiro norte-americano o envio imediato das doses ao Brasil. E o prazo para entrega do lote gira em torno de duas a três semanas. Com isso, a estimativa é de que a aplicação nos voluntários comece até o fim de junho. As duas primeiras fases de testes vão ter 360 voluntários e devem acontecer no Hospital do Coração, em São Paulo. Já a terceira fase deve contar com 20 mil voluntários e tem previsão de encerrar em dezembro. A produção de lotes comerciais aqui no Brasil deverá acontecer de forma paralela aos testes, para que a aplicação possa começar o quanto antes. Ainda sobre vacinas anti-Covid, hoje à noite, mais de 600 mil doses da Pfizer devem chegar ao Brasil. O contrato é para aquisição de 100 milhões de vacinas. O imunizante da Pfizer-BioNTech deve chegar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Essa segunda remessa tem 629 mil doses da vacina contra a Covid-19. O contrato firmado entre a farmacêutica e o governo federal prevê a compra de um total de 100 milhões de doses. O primeiro lote, com um milhão, chegou no dia 29 de abril. As doses da Pfizer precisam ser armazenadas por, no máximo, 14 dias, em temperaturas negativas entre 25 e 15 graus. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses devem ser mantidas a uma temperatura de 2 a 8 graus por um período máximo de até 5 dias. Essa vacina foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em fevereiro deste ano. E o estado do Rio de Janeiro prorrogou, até o próximo dia 18, as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Continuam suspensas atividades que provocam aglomerações, como casas de shows, boates e espetáculos. Mas eventos como formaturas, casamentos e eventos corporativos estão liberados, seguindo medidas de segurança e capacidade reduzida. A prática de atividades esportivas e ao ar livre também está permitida. Bares, restaurantes, comércio e os serviços não essenciais podem funcionar também com capacidade reduzida de até 45%. Com o isolamento social causado pela pandemia, milhões de pessoas em todo o mundo começaram a trabalhar em casa. Agora uma pesquisa mostrou que o formato agradou muitos trabalhadores, que gostariam de manter o chamado home office. O levantamento foi encomendado pelo Actine, o Observatório de Qualidade de Vida no Trabalho, criado em 2005 pela indústria francesa de móveis. A pesquisa foi realizada em cinco grandes cidades ou grupo de cidades. Grande Paris, Grande Londres, Amsterdã, Rotterdam, Aia, São Francisco, Seattle e Singapura. Entre janeiro e fevereiro, cerca de 3 mil empregados e autônomos representantes de diferentes setores, faixas etárias e portes de empresas foram entrevistados. Deste número, 85% afirmaram que trabalhar em casa vai se tornar uma parte cada vez mais importante de sua vida profissional no futuro. Independentemente de terem experiência anterior e que o ideal seria dois ou três dias por semana, cerca de 24% deles gostariam de trabalhar em tempo integral a partir de casa. Os principais obstáculos ao teletrabalho, além das tarefas que não se adaptam para 26%, é o empregador que não apoia, segundo 29% dos entrevistados. Já 22% não querem teletrabalho devido à interferência da vida profissional na esfera privada. A maioria dos entrevistados admite que acha difícil conciliar trabalho e vida privada ou que não tem o equipamento ou espaço certo em casa. Sobre o crime em uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, na manhã de ontem, a Polícia Civil segue investigando a motivação do ataque, irá ouvir mais testemunhas e reunir novas provas. O autor do ataque, de 18 anos, que matou duas mulheres e três crianças, segue internado e está sedado depois de contra-golpear o próprio corpo. Ele foi autuado em flagrante por cinco homicídios triplamente qualificados, além de uma tentativa de homicídio contra a criança que foi ferida e que está internada na UTI após uma intervenção cirúrgica. As qualificadoras dos crimes são motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e a utilização de meio cruel. O Instituto Geral de Perícias informou que cada uma das vítimas levou ao menos cinco golpes de facão. As vítimas foram enterradas nesta manhã. E agora vamos falar do Paulo Gustavo e a repercussão sobre sua morte na noite de ontem. Aos 42 anos e depois de quase dois meses internado, lutando contra a Covid, o humorista não resistiu ao agravamento da doença. Em uma entrevista virtual para divulgar seu trabalho chamado 220V, Paulo Gustavo contou que sentia sobre este cenário que enfrentamos durante a pandemia. Disse que não podia ligar a televisão e não ficar triste com a situação. E completou dizendo que muita gente normalizou todas as perdas. Que não é normal o que estamos vivendo. É super triste. O corpo do comediante será cremado amanhã em uma cerimônia reservada à família. Fica aqui nosso sentimento de solidariedade aos familiares do Paulo Gustavo e de todas as outras vítimas da Covid, assim como do atentado à creche em Santa Catarina. Essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações ao longo da nossa programação. Se quiser rever alguma reportagem, acesse o canal Hit Notícias lá no YouTube. Obrigada pela companhia. Se cuida. Tchau.